E aí família, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo eu vou estar mostrando como você parar de mostrar o número do seu telefone lá dentro do aplicativo Telegram para as pessoas que tem aquele seu número ou então a pessoa que acabou somente visualizando você lá dentro daquele grupo e está mostrando o seu número naquele determinado grupo que você está com aquela outra pessoa. Então você pode estar parando de estar mostrando seu número apenas realizando uma configuração lá dentro do aplicativo Telegram. Mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar fortalecendo a família Jotecfone. Bom, vou estar vindo até o Telegram aqui no meu dispositivo. Logo em seguida, venho aqui para o meu perfil para detar minha conta que tem aqui no Telegram e em seguida vou vir até a opção que vai ter de privacidade e segurança. Onde vai ter algumas funções e essas funções que tem aqui dentro você vai procurar por número de telefone. Seleciona a opção de número de telefone onde vai ter quem pode ver o meu número. Provavelmente o seu vai estar em todos e o que eu vou fazer aqui dentro para estar parando de exibir o número do meu telefone. Coloco em ninguém, seleciona essa aba, quem pode me encontrar pelo telefone. Você pode estar colocando somente meus contatos ou então meus amigos e a partir desse momento ninguém vai mais conseguir estar visualizando o seu número de telefone dentro do aplicativo Telegram. Então é uma configuração bem básica de você estar fazendo e logo após ter selecionado todas essas funções, apertou aqui em cima. Então pronto, a partir desse momento não aparece mais o seu número. E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica, com mais esse clube aqui dentro do canal. E até a próxima família. Jota Tecfone. Fone. E aí E aí